Música Tcha tcha tcha! Começou mais um programa, eu fico por dentro dessa semana Agradecer primeiramente a Papai do Céu Obrigado Senhor por mais uma semana de trabalho, de luta e de muitas conquistas A gente entra na casa de vocês com muito amor, com muito carinho E temos hoje no nosso programa, só coisas boas, só falando de alegria Felipe do Vovô, beijo Felipe do Vovô Tcha 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 meu amorzinho E olha só, quem está aqui com a gente, para a gente começar com essa alegria Com essa parte boa do programa Estou trazendo para cá o Samurai, chega para cá o Samurai, o Samurai está escrevendo ali E eu peguei, ele é nu Tcha tcha tcha! Não, tcha tcha tcha, senhor, não é assim Tcha tcha tcha! Aí! Mas você está bonitão, hein? Você também está lindão, meu Zajão CKZ, veste eu e pode vestir você Ah, CKZ, essa máquina é famosíssima, é excelente Alô Luiz e as meninas da CKZ, inclusive, hoje no nosso programa vai estar Marcelo Lima e Alessandro Depois eu vou levar esses meninos lá para a CKZ, vestir esses meninos, porque os bichos é ajeitado, rapaz Então não precisa, está com as roupinhas feias, eles É, a roupinha deles, não, não chega nem perto Vou botar uma CKZ no Marcelo Lima e no Alessandro Botar uma CKZ neles, o que é isso? A roupa A roupa, você mata e eu te surto A roupa, a roupa, já botaria você, né? Não, 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 me vestiram Me vestiram Me vestiram CKZ Ficou bem Calça, camisa, cueca, tudo CKZ A marca É uma boa meia, né, Zajão? Ainda bem que eu não uso meia Você sabe que o cueco do meio que eu vou mostrar, você vem sem meia, né, Zajão? Eu sei que eu não ia embora, mas você ficou falando Eu emprego é o Zajão Eu estou com uma amiga nossa aqui É companheira nossa Mega materiais elétricos Mega materiais elétricos Vamos conhecer ela Ela está aqui para dar o recado ao vivo para nós Ao vivo, que bacana Chega para cá Duane Chega, Duane Aê, Duane Está joia, querida? Na paz Tudo bem, Duane Tudo joia? Duane Duane, você vai falar aqui um pouquinho da Mega Mas você vai ficar aqui mais um pouquinho Porque daqui a pouco eu vou estar com o Marcelo Lima e o Alessandro Você vai estar também junto com a gente Pode ser? Pode Combinado? 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 Combinado Tem tudo de baixa tensão Desde LED, fios, cabos e conexões Tudo que você precisa para a sua residência E aí, é fácil de comprar? Como que faz para comprar? É no cartão? Vende só lá ou compra por telefone? Nessas redes sociais? Como é que é? A gente vende pelo WhatsApp e lá na loja também Você pode acompanhar as promoções no Instagram Que é arroba mega materiais elétricos E o WhatsApp é 62-9199-0996-9138-1523 Ah, Rafael, está dado o recado Rafael, não é brinquedo não Você sabe como é que você sabe que uma empresa de eletricidade Ela é boa mesmo? Como? Quando o seu eletricista te recomenda E o meu eletricista, o seu João Sempre falou da mega materiais elétricos Aí, ó Eu vou de me debaixão, você sabe Então eu contrato o eletricista Tá certo E olha só, a mega fica ali, né Na cidade de Jardim A gente fala cidade de Jardim Tem outro nome lá Mas é melhor na cidade de Jardim Na Avenida Consolação Número 1836 Mega materiais elétricos pra você Fica aqui com a gente aqui Oton Hã? Oton? Será da Uto? É Uto? Frutas e leon Odeio está indo de nós lá É porque eu falo o Oto Mas é o outro Porque eu não trouxe a melancia hoje A melancia lá da Uto Chupa bem esse Adoro Ela é verde por fora E mermelho por dentro Porque você é dono do Goiás Mas não é não Ele é melancia É melancia Igual da comercial Uto lá Gente, olha Recadinho mais uma vez Pra você Que é dono de hotel Do Sérgio De motel De restaurante Cozinha industrial Lanchonete A dona de casa também Na hora de comprar Frutas e legumes Procure a Uto Frutas e legumes São mais de 25 anos De experiência É referência Em distribuição De hot food Em todo o centro-oeste brasileiro Sérgio E o endereço Está tudo passando aí No vídeo Está tudo passando aí Não tem jeito de ficar de fora Não tem como Os telefones Inclusive tem o WhatsApp WhatsApp É isso aí A nova logo da Uto E o site também Você que quer entrar no site Da Uto Frutas e Legumes É só Olha só Abri o site aí E você vai conhecer melhor A Uto Frutas e Legumes Preço especial Preço especial E a questão né Sérgio A rapidez da entrega Uma logística Diferenciada Da Uto Frutas e Legumes Futebol 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 É Agora logo A DUDU gosta Eu fiz um jogo Beneficiente Com o meu amigo DUDU DUDU É Do Palmeiras Sempre o cara E eu fiz um jogo Lá em Trindade Eu quero mostrar Pra vocês de casa E pra nós aqui Como que foi essa partida Me parece que tem uma jogada Sensacional minha lá E um gol do DUDU Vamos curtir essa matéria Junto e misturado Junto e misturado DUDU que é um craque Do Palmeiras Um abraço Obrigado Obrigado Vamos curtir né Tchau 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 Vem comigo Vem comigo Três convidados Quatro, cinco, seis convidados Que jogam sempre esses jogos comigo É beneficente As novidades é o DUDU Mais o Christian Que estava lá com nós ontem Então é o seguinte Nós vamos começar jogando O único goleiro O melhor que nós temos É o O Rafael trouxe um goleiro do Goiás Fiquei todo alegre Tirei foto do cara E foi embora Não pagou o cachê Também pagou Não, a mulher dele passou mal É Zangou Mulher Zangou Mulher Zangou E aí acabou Mulher que não De coração Estar aqui com vocês É uma honra Porque as vezes tem muita gente Que acha que nós Que trabalhamos em televisão Vocês Nós né Todos que trabalhamos em televisão Cantores As pessoas somos intocáveis né As pessoas tem essa interação Da gente né E a impressão do outro apresentador Que tinha Era essa Vocês sabem disso Que por onde eu passo Todo mundo fala isso pra mim E eu sou totalmente o inverso Do que era antes Eu sou porra louca Então assim Eu sou amigo de todo mundo Não tem problema comigo E muito obrigado Por poder fazer parte Desse grupo de vocês Vamos fazer a oração Que o papai nos ensinou E a Maria Pedir pra nós Saímos daqui melhor Que chegamos O importante aqui pai É a nossa união O importante É o nosso coração Que está aqui hoje Não estamos aqui Pensando em dinheiro Em fama Nada disso O pouco que entrou No alimento senhor Eu tenho certeza Que vai servir Grandes famílias Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair a tentação Mas levados do mal Amém Mais forte Vamos rezar a Maria mais forte Porque parece que nós estamos No velório hein gente Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendito as vossas mulheres Bendito o que é o nosso Vosso Deus Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Llorai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Um por todo Um por todo Objetivo Vencer Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Construtora RCG. Você que quer construir sua casa, condomínio, nos procura. Construtora RCG há mais de 12 anos aqui no mercado. A Beraí, Goiás, aonde tem a confiança, a garantia e a honestidade, só que na Construtora RCG. Venha você também conhecer a nossa empresa. Junto e misturado aqui, eu garanto. Olá, bateu o seu carro? Ligue agora. 386-4795. Evolutio Autopintura. A melhor do Centro-Oeste. Lanternagem, pinturas em gerais. Tira risco? Buscamos o seu carro em sua residência. E mais, martelinho de ouro com os melhores profissionais. 386-4795. Há mais de duas décadas, o melhor em preço e qualidade em peças de tratores no Estado de Goiás, você encontra aqui, na Tratortem. Eu garanto, faça um orçamento e comprove. Dissamos de um grande estoque para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio, a alma de nossa empresa. Agora, se você não quer economizar, continue comprando na concorrência. Tratortem, a solução em peças para o seu trator. Na hora de comprar peças para refrigeradores, lavadoras de roupas e ar-condicionado, a Refrigeração Goiânia é a mais completa em toda a linha de peças originais. E distribuidora autorizada das marcas Brastemp, Consul e Electrolux. Não perca tempo. Vá direto à Refrigeração Goiânia, Rua Pouso Alto 977, Setor Campinas, 391 4033. Valorize seu produto. Use peças originais. Tchá, tchá, tchá! Estamos de volta agora, gente. Eu quero falar para vocês. Nosso programa Fique Por Dentro. Estamos num novo site. Construção dele, David Lacerda, está construindo um novo site do programa Fique Por Dentro. Vai ter todas as nossas informações lá. Está passando aí, ó. O site nosso é PGM, né? PGM Fique Por Dentro. É o novo site que antes era tudo certinho. Programa Fique Por Dentro. Com o Serjão, mas mudou os negócios lá. Agora o nome não coube inteirinho. Mas abreviou. Colocou PGM. Viu? Programa Fique Por Dentro. Aí você vai ficar tranquilo. Põe PGM Fique Por Dentro. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A partir... Logo, logo. Vocês podem deixar recado, né? Podem comunicar comigo. O que mais pode fazer lá? Vê as fotos, os vídeos, a informação. Tem tudo lá pra vocês. Ah, e também no site. Também nós fazemos propaganda. Também no site, né? Nós vamos divulgar essa empresa também no nosso site. Chique e bacanizado, viu gente? E agora vamos curtir a segunda parte da semana passada. Devido à tristeza que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. O Matão nos deixou. Eu tive que cortar a entrevista minha com o Eric Bruno. Pra gente seguir uma homenagem ao Matão. Que foi muito mais do que merecida. E precisava muito mais ainda. Mas o nosso tempo é curto. É igual coisa de pintinho. É tudo rápido. Mas que o Matão merece tudo isso e muito mais que eu puder fazer pra ele aqui. Eu vou fazer com muito amor, com muito carinho. Vamos curtir a segunda parte dessa dupla sensacional. Meus amigos Eric e Bruno. Nada mais, nada menos. Filhos dele, do amado Batista. Foi mais ou menos assim. Continuem aí, David. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta. Igual eu expliquei pra vocês, meus telespectadores. Que a gente ia pra homenagem ao nosso querido. Que nos deixou que foi o Matão na semana passada. Continuando aqui do mesmo jeito. Eu e Eric e Bruno. Pra gente continuar aqui falando de música. Falando de shows, de sucesso. De coisas boas, né? Mesmo que ele foi, mas ele deixou coisas boas. O legado dele foi bom, né? Verdade. O legado dele foi maravilhoso. E a gente só tem que ressaltar isso, né, Serjão? É verdade. Tem um modão aí pra nós fazer. Meu ex-amor, por exemplo. Pra nós começar pra cima aqui, esquadro. Inédita. Gente, vocês nunca ouviram. Nesse horário. Nesse horário é inédito. Eu tive um amor. Amor tão bonito Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Rapaz, essa história, ela é verídica. Porque tem tanta gente que já foi rico de amor e hoje não tem nada. Não tem nem um filho pra ficar junto. É história verídica mesmo. Não é verdade? É verdade. Hoje em dia o povo acaba o amor da hora pra outra, né? Tá tudo descartável. Tá tudo descartável. Então, quem tem, gente, tem que cuidar. Igual eu, eu fico lá em casa todo dia cultivando, aguando. Porque o amor é lindo. E quando você tem amor pela família, tudo é mais fácil, não é verdade? Igual vocês são lidos lá. Isso é muito importante. A gente é muito família mesmo. Quem conhece a gente como você sabe disso. E a família é tudo, Serjão. É a base de tudo e é por ela que a gente faz tudo. E eu tenho um netinho agora, dois anos e seis meses. Filipe do vovô. Tá vendo o Eric e Bruno? Amigos do papai, nós vamos lá na chaga deles jogar. E o vovô vai jogar pra eles. Porque se eu jogar com eles, o vovô perde. Nada de apanhar, viu? Seja nem o povo nem nada. Todo time que eu levo lá, eu já levei armado até os dentes. Chegou lá e eles estavam mais armados que nós. Porque eles estavam armados os dentes e os bolsos. Não teve jeito. Mas agora no próximo... Saiu o jogador até do passo, né? O rapaz, ele arrumou um cavaleiro lá. O cara veio lá, ele dá uma botinada até na cerca, moço. Como é que ganha? Ainda bem que vocês mandaram ele embora, né? Mandou, é. Batia demais. Batia demais. Nunca vim intimidar, né, que tanto. Aí é bruto, né? E aí, pior que ele era magrinho, né? Magrinho, mas com a canela dura, que é igual o frango queipira, velho. Franco caneludo. Caneludo, aquele escumpridão. E seu pai também fez um novo trabalho. Vai estar comigo aqui daqui uns dias. É importante, na nossa música, saber que, igual o seu pai, que a gente sabe que tem um trabalho muito lindo. Não precisa nem estar gravando mais DVD. É só cantar o que ele sabe, já tá bom. Mas fez um DVD em NEC com as músicas diferentes. Inclusive, regravou uma música linda, né, que tá... É verdade. O meu pai, ele tá comemorando 40 anos de carreira. Um artista pra ficar 40 anos sendo lembrado pelo Brasil inteiro. É muito difícil, né, Serjão? É verdade. E ele, como você falou, como o Roberto Carlos, não querendo se equiparar, que o Roberto Carlos é um ídolo mundo inteiro, né, mas não precisa gravar música inédita, mas ele faz porque gosta e quer sempre estar renovando o trabalho dele com o público que ele tem no Brasil inteiro. E fez esse CD maravilhoso, esse disco de músicas inéditas, que são de músicas de sucesso, que não foram as músicas, como se diz, a sucesso dos discos, né? Mas que são músicas que são lembradas no show, em todo lugar que ele vai. E ele decidiu colocar nesse disco, eu acho que ficou muito bacana. E esse CD que a gente trouxe pra você tem música nossa também, tem Folha Seca que a gente gravou com ele. E tem a música do nosso trabalho também, que a gente tá lançando, que é Outdoor. Ah, então vai ficar pra próxima esse Outdoor pra nós cantar aqui. Porque nós treina mais um pouquinho, porque eu sei que vocês não sabem nem a letra direito ainda. Lançou agora, né? A gente só sabe a outra que lançou ainda, que nós estamos trabalhando agora. É uma de cada vez, gente. O trem aqui não é assim, não é máquina, não. Desse modelo é uma de cada vez, não pode atropelar, não. Agora, falando de Roberto Carlos, Roberto Carlos gravou uma música fera, né, bicho? Esse Cara Sou Eu. É verdade. Acho que ele copiou da gente, Sérgio. É, porque a música de você, Esse Cara Sou Eu? Eu Sou Esse Cara. Eu Sou Esse Cara, entendeu? Acho que ele não quis fazer igual, colocou Esse Cara Sou Eu. Você estava primeiro com essa letra pronta. Pois é, que a gente tá com essa música, ó. Só que a gente tava guardando, mas ele estourou, né, aí como é que faz? Agora vocês acham melhor lançar agora. Eu Sou Esse Cara. Eu Sou Esse Cara. Vamos ouvir? Inclusive, a gente teve o privilégio de gravar essa música com o nosso amigo Israel Rodolfo, que vai estar saindo com eles logo, logo aí. E vai estar nos Outdoor também das vidas. Vai estar nos Outdoor também. Shows, dia 30, tem show em Araçú. No mês de... Nós estamos em abril, maio. Maio também tem lá em Turvânia, fiquei sabendo. Depois nós vamos bater o martelo. E lá em Jandaia, o prefeito de J.R. já falou pra mim que quer levar vocês também na festa do mês de junho. E junho também tem mais shows, né? Mas no próximo programa nós vamos mostrar tudo isso aí. E a gente vai estar lá fazendo a cobertura desse show lá. Perfeito? Perfeito, tamo junto. Vai no camarim comer aquele salgadinho. Salgadinho, salgadinho nosso é frio, viu? É frio? É frio. E geladinho? Geladinho? Então tamo junto. E essa música então já tá tocando? Como é que é? Tá nos rádios? Já tá começando a tocar no Brasil inteiro, graças a Deus. A gente tá tendo uma aceitação muito bacana. E tá em todas as nossas redes sociais. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no nosso Facebook. Como é que é o Instagram? Como é que é o Instagram? É erikebruno, só. Arroba erikebruno. Lembrando que erike é com CH. Sempre é bom você lembrar isso aí. Toda gravação você fala, né? Porque o povo põe erike com K, né? É. E tem no nosso site também, www.erikebruno.com.br. Tem todas as informações lá. Já tem os clipes, as músicas. É baixada. Tá tudo lá. Com CH. É CH, né? Com K, não. Você viu que no assessor para assuntos digitais é foda, né? Ele é o cara das redes sociais, né? E esse cara é você. É, sou eu. Diz que o Segunda Voz do Pai Pôs e U. E você é o cravo. Você viu, gente? É mentira estranha. Segunda Voz também é gente, viu? Queria deixar bem claro isso aí. Você tá fazendo uma reivindicação? É, eu tô fazendo uma reivindicação aqui, entendeu? Meus companheiros de segunda aí, ó. Segunda Voz também é gente. Vamos unir, cantar juntos. Vamos unir. Vamos mostrar que a gente sabe cantar também. Sérgio, ele abriu o sindicato do Segunda Voz porque ele é muito bullying. Todo dia, né? Todo dia tem, não tem? Você trabalha não? Não, não trabalha não. Não faço nada. Eu sou o Segunda Voz. Eu sou o Segunda Voz. Então tá certo. Esse cara sou eu, é do Roberto Carlos. E agora... Eu sou esse cara. Junto e misturado, Serjão e Eric Bruno. Sabe aquele cara assim, que simplesmente tudo faz acontecer, que loucamente tenta ao menos entender o que se passa dentro do seu coração, em busca de outra paixão. Sabe quando alguém assim, te manda flores, sonha com um belo sim, de dois amores. Vivo imaginando que sempre ao teu lado, existe um belo amanhecer. Só depende de você. Só depende de você. Eu sou o Segunda Voz. Carícias que você nem pensa em adorar. Sabe esse cara assim, acabei de chegar. Mais uma vezinho nesse refrão, hein? Que esse refrão é pegar junto. Esse cara que invade o teu sonho e te rouba. Um beijo. E quando te ama, te deixa dentro de tanto desejo. E cobre teu corpo de amor e cariças que você nem pensa em acordar. Sabe esse cara assim, acabei de chegar. Alô! Esse cara... É vocês. Eu sou esse cara. Vocês é esse cara. Gente, eu quero agradecer vocês. Eu queria ficar mais uma meia hora com vocês aqui. Mas tal de televisão, o tempo é curtinho, igual cojo de pintinho, né? Obrigado, Elvinho, Bruno. Obrigado. A gente que agradece. E a gente vai voltar em outra oportunidade e mostrar no outdoor. Prontinha. Prontinha e com clipe e tudo. Com clipe e tudo. Tá valendo? Tá valendo. E o futebol tá marcado na semana que vem lá. Terça-feira agora. Tô jogando lá. Pode ir lá. Tá firme. Vou levar meu netinho pra ver. Tá contratado. Tá contratado. Se jogar mal, tá descontratado. Você não vai adiantar nada desse contrato? Será que dá pra adiantar alguma coisa desse contrato? Porque se não der certo, eu saio com alguma coisa. Não me adiantou, né? Tem que tolerar às vezes. Sergão, vai jogar no nosso time, Sergão. Tá contratado. Tranquilo. A janta é garantida. A janta é garantida. Aí você tá garantida. Aí eu fico tranquilo. Cozinheira nova agora. Tem nova tia lá, né? Chique, viu? Chique. Chique. A tia, vou te falar. Só tem uns engordantes lá que eu vou te falar. É pobrema, né? É pobrema. Aqueles... A carne de porra, aqueles toicinhos, torresos... Por isso que a gente joga só uma vez por semana lá. Não dá pra jogar duas. Que Deus continue abençoando vocês. Brigadão por vocês terem vindo e me ajudar a fazer esse programa. Com certeza. Minha audiência agora aumentou por causa de vocês. Sergão, a gente agradece sempre. Você é um parceirão da gente já de muito tempo. E a gente tem o maior orgulho de estar junto com vocês. Junto e misturado. E precisou da gente, estamos juntos. Eu quero pedir desculpa a vocês, a todos vocês de casa. Porque a semana passada nós interrompemos a gravação pra gente ir por uma homenagem ao Matão. Mas foi com uma causa nobre, uma causa justa, merecedora. E que Deus possa abençoar vocês, seu pai, sua família. E a sua família também. Estamos juntos e misturados a todo momento. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Pra nós terminarmos com a música de sucesso. Esse cara... Sou eu. Sou eu. Sou eu. Então vamos lá. Eu sou esse cara que invade o teu sonho e te rouba um beijo. E quando te ama, te deixa dentro de tanto desejo. E esse cara sou eu. E cobre teu corpo de amor e cariças que você nem pensa em acordar. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a pasta rosa. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta, não tem praga que aguentar. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta, não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta. Olá, bateu o seu carro? Ligue agora. Trinta, oito, meia, quatro, sete, nove, cinco. Evolutio Autopintura. A melhor do Centro-Oeste. Lanternagem, pinturas em gerais. Tira risco, buscamos o seu carro em sua residência. E mais, martelinho de ouro com os melhores profissionais. Trinta, oito, meia, quatro, sete, nove, cinco. Show job, eh. Aprova Brasil. Aqui se fazem amigos. Venha conhecer os nossos benefícios. Honestidade e garantia é aqui. Eu garanto. Tcha, tcha, tcha. Aprova Brasil. Aqui se faz amigos. Vem você também conhecer os nossos benefícios. Honestidade e garantia é aqui. É aqui que eu garanto. Na hora de comprar peças para refrigeradores, lavadoras de roupas e ar-condicionado, A refrigeração goiânia é a mais completa em toda a linha de peças originais. E distribuidora autorizada das marcas Brastemp, Consul e Electrolux. Não perca tempo. Vá direto a Refrigeração Goiânia. Rua Pouso Alto 977, Setor Campinas. Trinta, nove, um, quarenta, trinta e três. Valorize seu produto. Use peças originais. Tcha, 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 tcha. Estamos de volta. Vocês viram aí, né? Eric Bruno canta demais essa dubra. Dubra sensacional. Já estou com saudade de vocês, viu, meninos? Eu quero aproveitar aqui e mandar alguns abraços para vocês aí. Quero mandar um abraço especial para minha tia Cacilda. Ela fez oitenta e três aninhos. Está novinha demais. Só trinta aninhos a mais que eu. Eu vou chegar aí, com fé em Deus, eu vou alcançar a senhora nessa data maravilhosa. Que Deus continue abençoando a senhora. Dando para a senhora muita saúde, muita paz. Essa pessoa sensacional que a senhora é, viu? Um beijo no coração da senhora. E estava lá junto com a senhora, né? As outras duas irmãzinhas, cabelinho, tudo branquinho. Está parecendo planinha, gente. Estava com as planinhas do Cerrado, as cabecinhas delas, tudo branquinho. Uma com oitenta e três, outra com oitenta, outra com setenta e nove. Então, pensa na turma que deu lá há mais de trezentos anos, as três juntos, viu? E também um abraço para a do Carmo, que está com um problema de saúde. Mas que Deus vai curar você. Tenha fé. Nunca desista e nunca pense o contrário, viu? Não vai ter nada, não vai ser nada. Você está fazendo um exame durante a semana e a gente vai ficar sabendo direitinho. O resultado vai ser positivo. E aí, Leuza, que perdeu seu filho recentemente. Está com o coração sofrido, né? Está doído, está demorado, está chorando. Faz parte da vida. Tem que fazer isso mesmo. Já sentiu saudade? Chora, desabafa, mas nunca perca a fé. E sempre pense que ele está num lugar bom, que Deus levou ele, porque era a hora dele, viu? Levanta a cabeça e vamos para a frente. Um abraço a todos os netos da tia Cacilda que estavam lá, né? O Nené, o Jé, a Cacilda, o Zé e todo mundo que estava lá. Claudete, a todos vocês. E quero mandar um abraço para os policiais lá da Assembleia Legislativa. É isso mesmo. Os vigilantes lá, os caras que comandam, dá carteirada, tira e põe para dentro. Comanda um abraço primeiro para o chefe, né? Que é a Priscila e o Evandro. Um abraço para eles, que são os chefes da equipe lá, né? Daquela turma. E também um abraço para o José, para a Luísa, para o Clayton e para o Moraes. É, para o Moraes também, viu? Um abraço a todos vocês. Vamos curtir agora junto comigo? Gente, todo mundo louco para falar com esse Romário. Todo mundo doido para falar com ele. E eu sim, para onde tudo, esperei minha vez. Aí, chegou o momento de falar com o Romário. E eu saí daquele tumulto do jogo, que teve um jogo beneficente, que eu vou mostrar semana que vem. E fui encontrar com ele lá numa ONG do Marlúcio Pereira, que é Menino dos Meus Olhos. Que foi mais ou menos assim. Companha essas entrevistas que teve lá comigo. Vem comigo. Projeto Menino dos Meus Olhos, sempre trazendo novidade. E hoje, recebendo uma visita em Lúcio, desse amigo, parceiro, companheiro nosso, Luiz Estival, que está aqui hoje presenteando o Marlúcio, juntamente com a criançada, nesse projeto. E aí, Luiz, quanto tempo. Nós estamos juntos aí, né? Sempre que der uma chance, nós estamos falando, né? Tudo bem, né? Sempre nós estamos juntos, Sérgio. Você sabe que você é meu amigo. É um grande parceiro. Enquanto prefeito de Nova Inês, sempre cobriu lá os eventos em Nova Inês, os rodeios, as festas tradicionais da nossa cidade. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você, Sérgio. E fique por dentro aí dos melhores momentos aí, das ações que estão sendo feitas. Então, Sérgio, hoje é um dia muito especial para nós. Estou aqui hoje acompanhando o deputado Marlúcio Pereira. Vendo de perto esse trabalho que está sendo feito aqui. Um trabalho social com essas crianças. É um trabalho bonito, que quando eu cheguei aqui, me deu saudade, quando eu fui prefeito de Nova Inês. Porque nós tínhamos um trabalho muito bonito desse lá, com as crianças. E hoje eu chego aqui, eu vejo esse trabalho bonito sendo feito aqui em Aparecida. Então, o deputado Marlúcio está de parabéns por esse grandioso trabalho que ele faz. Porque investir nessas crianças, investir no futuro. Você está tirando as crianças de rua, trazendo aqui para o esporte. Então, você está evitando muita coisa, você está dando um futuro melhor para essas crianças. Vamos continuando aqui nessa festa maravilhosa, né? Porque aqui no projeto Menino dos Meus Olhos é todo dia festa. Porque aqui é 300 crianças, 350, 500 crianças, né, Sérgio? Tudo bem, né? Tudo bem, né, que está? Aí é muitas crianças, né? Participando desse lindo projeto maravilhoso que o deputado Marlúcio Pereira está fazendo aqui nessa cidade, né? Aqui na Chaca, na ONG, é muito significante para as crianças agora que está começando a vida, né? E isso aqui é um projeto para educar, ser homem, ser mulher. Cada dia eles vão crescendo e aprendendo. Supermercado Galeão, o que nós temos lá de bom? Barato todo dia. Lá nós temos hortifruti, açougue, padaria. Tem mercearia, padaria, açougue, cereais e aquela entrega que não chega atrasada. Comprou, a entrega é rápida? Rápida. E parece que tem até caixa, um banco lá dentro também? Tem, tem um banco lá 24 horas. E as pastilheiras, a dona de casa pode ir lá sem problema algum que não perde viagem, com conta de tudo? Não perde viagem, nós temos um mix variado para atender todo mundo. Isso é importante para a criantela, né? Tem um cliente A, B e C e D. Supermercado Galeão, esse o preço é bom. Esse eu confio, Supermercado Galeão. Tudo junto e misturado, vem comigo. Parabéns aí pelo projeto. Vamos agradecer a senadora Lúcia Vânia pelo convite. Quero pedir desculpa ontem. Acabou tendo imprevisto, não pude vir. Mas é muito interessante. O deputado, esse trabalho aqui de vocês é o que você acabou de falar. É oportunidade, né? É oportunidade que nós, na idade deles, não tivemos. Também passei por dificuldade, já coloquei que chute no pé, já arranquei a cabeça do dedão. Tive que ajudar meus pais a fazer suas funções para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. E eu acredito que para essas crianças, para esses jovens, ter uma oportunidade dessa que eles estão tendo aqui é muito positivo. Eu entrei na política com esse objetivo de ajudar as pessoas através do social, vamos dizer assim. Essa possibilidade que a gente pode hoje dar para essas crianças, para esses jovens, para que eles possam mudar a sua qualidade de vida é muito importante. Então, eu acho que esse trabalho seu aqui é um trabalho que muitos poderiam seguir no nosso país. Principalmente no país hoje, que o momento está meio complexo. A nossa política passa por um momento de incerteza na concepção do brasileiro, e eles não estão muito errados. Todo político é corrupto, né? Mas, no fundo, existem alguns políticos que trabalham para a gente tentar melhorar, principalmente ajudar a vida de algumas pessoas. Então, assim, todos vocês aqui, todos os profissionais que trabalham aqui nesse projeto, parabéns. É um projeto que se identifica muito comigo, está totalmente relacionado a pessoas com deficiência, porque eu era minha filha. Nesses últimos 11 anos da minha vida, eu entendi que eu poderia ser uma voz dessas pessoas aqui em Brasília. E esses últimos 5 anos, 4 anos como deputado e agora como senador, o meu trabalho é muito voltado para isso. É claro que eu tenho as minhas obrigações, como qualquer senador, que é lutar pelo nosso país, em princípio, e depois pelo meu estado, Rio de Janeiro. Mas, no modo geral, eu fico muito satisfeito, feliz e honrado de estar aqui e saber que existem projetos aí dessa qualidade. Muito legal. Parabéns aí. Parabéns à nossa presidente aqui do estado também, a senadora Lúcia Vani, que entrou nesse projeto e está ajudando, vai ajudar com as suas emendas, né? É, é isso aí. Muito bem. Parabéns aí. Marjorie, uma salva de palmas para o Romário. E você, a expectativa toda, primeiramente, você tem muita fé. E para o Romário estar aqui hoje, gente, a gente tem que entender, porque os compromissos dele é grande. E é uma honra para todos nós, goianos, para esse dance, recebê-lo aqui hoje, aqui nessa chacra sua, com esse trabalho muito bonito que você vem fazendo, né? É verdade. A gente começou aqui com muita fé mesmo. Eu vim aqui um dia, numa festa, e ali sentado no salão, tem um salão ali embaixo, e vendo umas criancinhas que estavam aqui com os pais dele, participando dessa festa, correndo naquele gramado. E ali eu comecei a sonhar, né? Falei, poxa vida, se a gente conseguisse instalar um projeto aqui, né? Falei, poxa, essas crianças carentes aqui. E, de repente, o dono da chacra sentou do meu lado, né? E aí eu, do nada, eu falei com ele, né? Falei, rapaz, vamos fazer um projeto aqui. Falei, rapaz, vamos fazer um projeto aqui. Falei, maluco, para você eu topo a parada. A palavra de Deus fala que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então, o tempo de Deus, ele não falha, né? E, com certeza, essa vinda desse grande homem, né? Com essa grande história, não só nacional, mas mundial, né? Aqui num projeto tão simples desse, também é providência de Deus, né? Bom, Romário, agora eu, Serjão, quero pedir para você deixar um recado para essa criançada. Não só de Goiânia, Goiás, de Aparecida de Goiânia, mas do Brasil e também do mundo, que o nosso programa alcança a nível mundial. O que seria bom para a criançada hoje, além do esporte, de ter uma pessoa como o Romário, seguindo esse exemplo maravilhoso dele? Deus de criancinha, igual vocês ouviram aí. Até arrancar a cabeça do dedão no pé, ele já arrancou jogando futebol, que não é diferente da criançada nossa aqui. O que você tem para falar para esse povo maravilhoso, que está te acolhendo com muito carinho aqui no nosso estado de Goiânia? Bem, Serjão, primeiramente, dizer que as coisas não são fáceis para ninguém, né? Todo mundo tem dificuldade, as barreiras aparecem para todo mundo, os problemas. E a gente tem que ter, primeiro, muita fé. A fé realmente está acima de qualquer coisa. E lutar, determinar, trabalhar para conseguir aquilo que a gente deseja. E eu que peço para essas crianças, esses jovens do país, que continuem acreditando no país, que continuem sendo brasileiros, que tenham esperança, que a gente que tem obrigação de fazer o nosso papel, eu falo por mim e por alguns outros que eu sei que também fazem, a gente está tentando realmente modificar algumas coisas que a gente vê que são negativas e são erradas. Em relação ao coração das pessoas, como o nosso deputado Marluz falou, Deus vai tocar no coração dessas pessoas para fazer com que essas pessoas possam entender que o momento do país é um momento de que a gente precisa de mudanças, a gente precisa de pessoas do bem, e o bem sempre vai vencer o mal. E esse é o grande momento que o bem vai aparecer. E essas crianças, para que eles possam continuar tendo a esperança de dias melhores, que eu tenho certeza que esses dias virão. É uma honra poder estar participando aqui do seu programa, é uma honra poder estar aqui, nesse projeto bem interessante aí, do nosso amigo deputado, com a ajuda hoje também da nossa senadora. e parabenizar a todos que fazem parte direta e diretamente desse projeto, desse tipo de projeto, de outros projetos também que nós temos no país, que tem esse objetivo de dar oportunidade a essas crianças e a esses jovens. Chegou o Paraficar Mega Materiais Elétricos, trazendo para vocês produtos com as melhores marcas e os melhores preços. Venham nos visitar. Sigam nossas ofertas pelo Instagram, arroba Mega Materiais Elétricos, e vendas pelo nosso WhatsApp, 9138 1523. Aceitamos todos os cartões de crédito. Mega Materiais Elétricos. Há mais de duas décadas, o melhor em preço e qualidade em peças de tratores no estado de Goiás, você encontra aqui, na Trator Tem. Eu garanto, faça um orçamento e comprove. Dissamos de um grande estoque para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio, a alma de nossa empresa. Agora, se você não quer economizar, continue comprando na concorrência. Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. Tchá, tchá, tchá! Construtora RCG. Você que quer construir sua casa, condomínio, nos procura. Construtora RCG há mais de 12 anos aqui no mercado. A Beraí Goiás, aonde tem a confiança, a garantia, a honestidade, só que na Construtora RCG. Venha você também conhecer a nossa empresa. Junto e misturado, aqui eu garanto. Rato e barata, formiga e toda praga Afasta o cliente da empresa da gente Pra mudar essa história é só chamar A Pasta Rosa Pasta Rosa Serviços Excelência no gerenciamento de pragas urbanas 3915050 Aprova Brasil Aqui se fazem amigos Venha conhecer os nossos benefícios Honestidade e garantia é aqui Eu garanto Tchá, tchá, tchá! Aprova Brasil Aqui se faz amigos Vem você também conhecer os nossos benefícios Honestidade e garantia é aqui É aqui que eu garanto Tchá, tchá, tchá! Samurai tá acabando de chegar lá da lanchonete do Reginaldo Olha, lá na lanchonete do Reginaldo Tudo é mais gostoso Olha, comi um bolo, comi um salgado, tomei um suco, tomei uma vitamina Samurai tá satisfeito Samurai também não pode deixar de abraçar os seus amigos Os amigos do Samurai O Ivan, lá da Pro Olvos É, grande equipe da Pro Olvos Um abraço para o Ivan Um abraço também para o amigo do Samurai O Maninho E a sua esposa Maninha, lá da Futal Bahia Futal Bahia Trazendo o melhor da Futal Baiana Aqui para Goiás Mais de 20 anos Também um abraço para o Rômulo Lá da Goiás Caixa, a primeira empresa de caixa plástica Aqui em Goiânia Samurai também não pode deixar de abraçar O Rafael e o Ziquinha Da Mandioca Pai e Filho Avaco A melhor mandioca avaco de Goiás É a Mandioca Pai e Filho Rapaz, onde será que tá o Serjão? Já sei O Serjão vem pra cá, Serjão O Serjão tá com os gás Como canta essa dupla sertaneja, hein? Marcelo Lima e Alessandro Vem pra cá, Serjão É por você, Serjão Tchau, tchau, tchau Estamos aqui começando mais um quadro Da música sertaneja E hoje recebendo aqui com muito carinho Com muito amor Eles, parceiro, companheiro nosso De muito tempo Mas é a primeira vez aqui no Fico Por Dentro Fiquei feliz por isso Quem trouxe eles aqui pra mim foi o Luciano Vocês vão conhecer o Luciano Daqui a pouco eu vou mostrar o Luciano ali Tá numa coragem, menino Que você precisa de ver Estamos aqui com ele Marcelo Lima e Alessandro Como é que você tá, meu irmãozinho? Viva demais, Serjão Prazer em te conhecer Eu te conheço só pela Pelo programa, pela televisão Prazer em te conhecer pessoalmente Estamos juntos e misturados nessa luta aí, né? Sempre, sempre, sempre E aí, Alessandro Você parece que tá meio cansado O que que foi? Rapaz, olha Essas coisas não podem estar comentando Não qualquer também Pois é É bom demais, Serjão Estar aqui no seu programa Conhecendo você Prazer não, né? Não é uma satisfação Prazer fica muito Fica muito íntimo É bom demais, moçada Estamos aqui Eu sou aqui de Goiás, de Itumbiara E morei um tempo aqui em Goiânia Antes de fazer duplo com o Marcelo E muito bom estar voltando aqui Satisfação mesmo Estar aqui no seu programa Como é que foi esse achado De pegar um goiano aqui Que o Gustavo Lima Depois que veio pra cá Virou todo mundo goiano, né? Cara, estrada, né? Eu já tô com 22 anos de estrada Tá novinho Por isso que você é novinho Só de estrada, né? É, 22 anos de noitada De ralação Eu tinha duplo com meu irmão, né? Mas meu irmão chegou a um ponto Que ele não quis mais Ele ainda canta, mas Eu não quis essa loucura Que é Essa correria toda, né? E do nada Eu conheci o Alessandro Estrada Eu conheci o trabalho dele antes Aí eu fiquei sozinho Levou ele Fizemos um DVD num bar Uma coisa bem simples lá E esse negócio E logo, logo A gente já entrou no escritório Uma coisa muito abençoada, né? Aí foi andando, andando E A gente tá muito certo, né? A gente não briga A gente não discute Você acredita que não? Vai fazer mais de dois anos já, né? A gente tá muito certo Mas vocês dormem juntos, não? Cara Em dois quartos, sim Juntos, não É uma separada Separada Quando você vai pedir um quarto O Luciano organiza Duas camas Duas camas Sem problema Sem Dá pipi, não Então vamos ver o que vocês têm preparado Pra nós começar com música Daqui a pouquinho Não vamos falar mais dessa dor Simbora Vamos Vamos cantar uma moda aí Só assim, né? É Essa moda Nós gravamos ela no nosso DVD E depois eu fiz um vídeo Tocando viola Com um chapeuzão de paz Sem camisa Mais descontraído Rodou aí no zap zap Pra galera No facebook Essas coisas Essa Sócio Eu cheguei em casa Peguei a minha mulher com outro Educadamente Chamei o sujeito Pra conversar Abri uma cerveja Botei na mesa Um bom tiragosto E me desculpei Falei pra mulher Arranjar um sócio Uma música forte aí Mas a gente vai sair agora Com uma música mais balada Mais pra cima mesmo Uma música que o povo Consome de verdade, né? Aceitando sugestões Pode mandar música pra nós Como é que é? Cara, a gente Ou já escolheu o repé? Não, não A gente ouve uma média De 150 músicas Todo dia Toda hora Chega música Toda hora Boa, ruim E tem música boa demais A gente precisa Dar top Não dar boa A gente precisa dar top, né? Não, porque música ruim É mais fácil chegar, né? Tem muitas ruins Chega pra mim Eu que não sou cantor Não sou porra nenhuma Chega no meu WhatsApp Direto Música Eu que não sou E já não gosto Então a pessoa tem que mandar As coisas mais selecionadas Mas nós Ouve tudo, né? Você não sabe É, nunca Mas ouve tudo Chega aqui as cartas Tem gente que manda cartas, né? Manda cartas com poema E fala assim Olha a música É o que mais tem Por incrível que pareça E pra mandar Música pra vocês Qual que é o nome? Cara Você pode Mandar no 62 O telefone de contato, né? 99825959 Pode mandar pelo e-mail também MarcelinhoAlessandro ArrobaGmail.com Ou digita no Google MarcelinhoAlessandro Que vai estar Todas as informações E no WhatsApp Deixa lá a música Que o pessoal vai ouvir A produção vai pegar E vai Cara, na verdade É Esse contato aí O do Luciano O do Luciano já pega logo E já Cuida da nossa agenda E repassa pra nós E nós vamos ouvir Agora Música do Gustavo Lima Com esse voizeirão Gente, vocês estão vendo A cor da voz do homem? Você está aparecendo Uma piada que o Luciano contou ali Mas você não Antes você não fala fininho não Sempre grosso mesmo É, na conversa Meio grosso Esse negócio de falar fininho Depois grosso Não, só esse negócio aí É meio complicado Canta o gol do Gustavo Com esse voizeirão O Gustavo já deve ter falado Com você Dessa voz sua Ele já falou alguma coisa? Pois é Nós é meio contrário O Gustavo canta lá pra cima E eu vou meio por baixo Na verdade O que me despertou Até o interesse do escritório E a minha parte Fazer dupla com o Alessandro Porque a dupla ficou diferenciada Tinha Me procurou Muita gente me procurou Querem fazer dupla comigo Até Gente aí Que já tem um sucesso Entendeu? E eu falei Não cara Eu quero uma dupla diferente Eu não quero uma dupla comum Você canta bonito Mas não vai rolar O Alessandro tem uma voz diferenciada E destaque por onde passa Sabe? Graças a Deus por isso Aí o povo me pergunta Como você achou esse cara Esse cara é muito artista Eu falei Se tá comigo é porque eu mereço Não é por acaso Um merece o outro Parabéns Não canta lá essas coisas Não O trem é ruim Mas é bom Vamos cantar o Rua do Gustavo Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Mas se ela ligar Eu morro Se é pra beber Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Mas se ela ligar Eu volto Eu sou mal mesmo Mas não é fácil não Nesse DVD que a gente gravou Gustavo participou de uma música Ela tocou muito aqui em Goiânia Cantava a palma dela? Se for verão Vai sentir meu calor E no outono Vai ganhar beijos e amor Mesmo no inverno Meu fogo vai te aquecer E na primavera Só vai dar eu e você Desculpa Se eu errei demais Já é hora Já é hora De voltar atrás De voltar atrás É verdade Essa moda rodou muito aqui mesmo E engraçado que logo antes Antes de você estar com o Alessandro A gente via o trabalho de vocês Através Passavam ônibus aqui Vocês iam fazer um show no lugar E outro Participavam com o Gustavo Mas agora definitivamente Você vai começar o trabalho Esse novo trabalho aqui em Goiânia Na verdade é o seguinte A nossa família sempre foi muito unida E a gente foi muito abençoado Primeiro pelo sucesso do Gustavo O sucesso do Gustavo é nosso sucesso E primeiro E segundo Eu acho que Eu Quanto meu irmão Quanto Alessandro A gente já Já é um sucesso A nossa carreira Pelo Pela gente viver de música Viver bem de música A gente faz em média Doze shows todo mês A gente tem uma estrutura bacana Estrutura própria Sabe Então eu já acho que é um sucesso Para quem Nasceu do nada Saiu do nada Capinava Roça Trabalhava tirando leite Esse tipo de coisa O que nós temos mais aí Preparado aí para nós Nós falamos aqui a pouquinho Nós falamos mais Deu ruim Isso aqui é nossa Essa moda É nossa música de trabalho hoje E Fala do cara que toma uma cachaça No outro dia manhã E as de ressaca É mais ou menos assim Viu gente É do canavial Que vem essa malvada Você não imagina O que a danada faz Com a dozinga no cabo Deixa ele livre Leve e surto E a transformação acontece Se beber mais um pouco Quem é pobre Fica rico Quem é feio Fica bonito Quem é timido Fica pra frente Quem nunca brigou Fica valente E os caras E os caras E vai ficando E joado Quem não dança Pega o rebolado Mulherada que bebe E se assanha E os homens Vão para lá Na zona Deu ruim Bebeu pinga Deu ruim E o trem É bom No começo Te vira da vez Mas no outro dia Essa que é maldita Cuidado Cuidado com a pinga Cuidado com a pinga Rapazes tal da pinga Diz que é bom demais Mas tem que ter esse cuidado Eu não bebo não Nunca bebi Sim, eu bebi uma vez Só que eu fico doido Quando eu bebo Você ficou doido Só uma vez Só uma vez E quebrei tudo E eu fico muito corajoso Eu não penso muito Aí eu não bebo não Eu só tomo um vinho De vez em quando Mas o alessandro Gosto da pinga Mas que vinho é saúde Pois é Cara, você acredita Que eu não tomo Meia lata de cerveja De vez em quando Eu tento tomar E não rola Não vai Agora Eu já também Já tomei Alguns anos atrás Parei também Hoje eu estou só Na 100 Tem a Brama Zero Que é melhor Do que refrigerante É Não, agora uma Coca-Cola Eu gosto mais Ô Sérgio Parei também Parou Tem quantas horas Eu lembro Quando eu cheguei em casa Era oito horas Quem sabe Nessa noite passada Você estava Nada mais Nada menos Que agora eu vou falar Quem é ele Nós falamos muito O nome dele aqui E não explicamos Quem é o Marcelo Irmão do Gustavo Lima O irmão mais velho Que é o Gustavo Alguns aninhos só Não é muito não Porque vocês dois Têm uma parência O Gustavo está com 26 anos Eu estou com 39 anos É pouquinho Só quase o dobro É Mas muita gente Fala que eu tenho Uma média de 28 anos Não, mas é verdade É verdade Mas deixa eu te falar Uma coisa O dentinho está bonito Para caramba Olha aí Isso aqui Quer fazer propaganda Isso aqui Lá na Leaste Na doutologia Na doutora Vanessa Lá o doutor Danilo Pode ir lá Que é barato E ficou top Ele ficou top Colgate Mas deixa eu te falar Uma coisa Muita gente Imagina E até comenta E fala Que Ah, você é irmão do Gustavo O seu sucesso Vai ser fácil Você ganha tudo A mão Não, não é não A dificuldade Talvez ela seja pior Sabe A correria é a mesma Lá vai para a estrada Faz o que todo artista faz E A gente nunca chegou No Gustavo Falou Gustavo Me dá um real Me ajuda Faz isso Sabe A gente sempre correu Com as nossas próprias Até porque Eu tenho muitos contatos E eu tenho uma amizade Muito grande Nesse meio sertanejo Sabe Sou amizade sadia Sem forçar Isso nos ajudou bastante Mas É complicado Igual para qualquer Outro artista É para nós Não tem moleza não Sabe Eu acho assim A gente está acostumado Aí O programa meu Já tem 11 anos No mercado Você filho de jogador A responsabilidade aumenta Cantor Ator E atriz Eu acho que você O seu caminho Ele está traçado Para você Da sua maneira Não adianta O Gustavo Lima E falar assim Leva o show dos meninos Não leva Não leva Leva uma vez Se levasse A gente fazia 350 shows por ano Não leva Então assim Vocês tem que Adquirir o caminho De vocês Abrir o Trio E seguir No Olímpico Com muita fé Determinação Sabemos que não é fácil Porque o Gustavo Tem 26 anos Mas ele não começou O sucesso hoje A gente sabe Da história dele Principalmente depois Que veio para Goiânia A gente acompanhou de perto Mas tudo tem um porquê Demais Mas eu acredito Que Pelo nosso merecimento Pela nossa luta Pelo nosso trabalho Nossa correria Deus tenha honrado Mas a música Vai chegar no momento certo E se não chegar também Chega a música Aquele pipoco 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 mesmo Cara A gente já está feliz demais A gente vive de música Vive de música Faz bastante show Tem uma quantidade de fãs Que a gente consegue Atender no camarim A gente tem uma porrada De fã clubes Pessoas que vai no show Pessoas que choram É de verdade mesmo Então vamos fazer o seguinte Próximo programa Eu volto com mais história De Marcelo Lima E Alessandro Vem com ele Pega no ar Tchá 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 Não Acabou o programa Acabou o programa Até Olha quem que chegou aqui É gatinha É gatinha Esse gatinha apareceu Eu costumo dizer o seguinte Eu estava falando Até na entrevista Antes em off Que eu fiz com O Marcelo Lima E com o Alessandro E eu falei para ele Que gato E cachorro Na porta de pobre Não fica na rua Não fica na rua Ele está para dentro Ele me contou Uma história em off Ele disse que Gustavo Lima chegou Na casa do Luciano O outro irmão dele Aqui agora Esse dia E chegou na porta Do prédio Quando chegou lá Aí o Luciano Chegou aqui Chegou aí O Gustavo Lima Viu um cachorrinho Entrou Na saída Ele viu um cachorrinho Levou Levou Pensa o tanto Que esse cachorrinho Ganhou na loteria Esse nosso aqui Perdeu na loteria Porque aqui não tem nada Nós não temos nada Tchau gatinho Tchau Gente quero agradecer A todos vocês Obrigado você Samurai Mais uma vez Eu que agradeço Estar aqui com você Sejão Estamos juntos Misturados sempre Unidos e grudados Gente obrigado vocês Que Deus continue Abençoando a cada um de vocês Obrigado por esse espaço Por essa audiência maravilhosa Que a gente tem aqui A simples frase Para dizer a vocês Acredite no amanhã Vivam hoje Intensamente Como se fosse só hoje existir E amanhã pertença Ao nosso papai do céu Obrigado Até a semana que vem Filipe do vovô Um beijo Tchau 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 Valeu gente Até a próxima Junto e misturado Valeu Tchau Tchau